e bora com mais uns trabalhinhos da limpeza aqui né dessa vez com três o íclus um carrinho caminhando bombeiro e uma SUV e eu vou limpar a SUV antes um bora e estou aqui com a minha SUV linda sujinho cara fez uma rali e eu tenho que deixar ela zeradinha limpar né e eu acho que eu tenho os líquidos vou até comprar já né eu comprei aqui uns o grito a madeira não vou usar multiuso preda não só que eu tenho que trocar minha pistoleta né deixa eu ver aqui se dá para comprar o negocinho dela eu vi errado e aqui qual que é que 600 eu vou comprar já opa e olha só metal metal bom como de costume ele consegue usar pelos um grito Esvirilinho limpo Aí, acho que Todos estão limpos, né, aqui, ó Vem pra caralho As farolzinhas de trás Aqui, ó Ó É super rapidão Ó Deixa eu ver se essa aqui dá mais jogo Ah E a verdinha Retrovisor 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 Latinha Pneu Olha como é rápido o negócio Opa, opa, opa E aí A limpadinha por baixo E aí 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 E a burro o carro inteiro e o retrovisor aqui ó retrovisor, agora vamos um caboclo aqui ó sobe em cima do carro mesmo sempre escura não quero essa resta de sujeira bota o capuzinho aí trabalhou o cron cruído rapidão como era antes, tudo cheio de barro agora ficou lindo ela está linda há bem tempo de pegar as meninas brigadinha 150 conto não parou mais trabalho e lá de novo vamos para vou pegar aqui essa bicicletinha de uma roda desconto mas está valendo estou aqui ó cara como é que eu vou limpar isso aqui? um jato ele cai no chão nossa não está limpando metal, deixa eu ver se tem uma liquidez de metal não é não é vou ficar sem produto vem para caralho vem para caralho vem para caralho tem que ter sujeito esse quadro cara Agora só os guidãozinho Trabalho crânico, cruído Rapidinho assim Vamos embora, põe mais um trabalho Aqui, vamos Essa vez eu vou pegar esse carro aqui Pra limpar Vamos lá Estou aqui com o carro da NASCAR Olha só que coisa linda Estava no fim do Posto que é tudo de musgo Vamos começar a limpar aqui, como de costume Vamos lá Estou sfrido Caramba, tem até o nome do carro Tô com raiva que eu não limpo tudo É caro os produtos Vridos limpos Vridos limpos Acabou meus Vamos na Na VAP mesmo Ele não está saindo não Vamos aqui Tá encrecar o sujeiro Calma, cara, tô com pressa Rodinha limpa Rodinha limpa Farãozinha agora Fazendo é LED Deixa eu vou outro aqui Como mais que farta Ó Eu achei que seria mais facinha Mas tá demorandinho You're out here Deixa eu ver se tem coisa pra comprar de metal Líquidos Não Agora vou comprar Vou puxar em estoque já E Corta Deixa eu ver se tem Muitos Tem Olha tudo metal 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 Não tem muito, muito, muito Pra Pra Deixa eu ver se tem T ALLÍN Co Vamos lá. Vamos lá. Ai, quase terminando. Vamos lá. 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 Uma coisa linda. O carro parece novo. Claro, né? Você fez com o melhor. Com o melhor. E eu sou o melhor. Vamos lá. 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 Vamos lá.